O FLIV, Festival Literário de Votuporanga, começou na última sexta-feira e em grande estilo, com um show Amizade Sincera. No palco, dois grandes nomes da música brasileira, Sérgio Reis e Renato Teixeira. Wender Rodrigues e André Garcia acompanharam de perto o evento e registraram a emoção do público. Não eram nem seis horas, já tinha gente na concha acústica. Dona Persília fez questão de chegar cedo só pra ficar na primeira fileira. Queria mesmo, era a vez de pertinho o ídolo dela. Sérgio Reis é companheiro diário da professora aposentada, que larga tudo só pra ouvir Sérgio cantar. E pra garantir que tudo ia correr bem, ela trouxe os remédios da pressão. Assim, conseguiria ficar do começo ao fim do show. Eu tenho paixão por ele, adoro as músicas dele, tudo. Ah, saiu? É, se ele colocar uma camisa xadrez, eu vou colocar a minha também, pra ficar mais ou menos igual a ele. Em homenagem a ele. Se a senhora pudesse dizer alguma coisa pra ele, o que a senhora faria? Falaria? Senhora, ela falaria que eu estava realizando meu sonho e ver ele ao vivo e daria um abraço bem apertado nele. E dizer que eu amo muito ele e as músicas dele. Dona Persília não veio sozinha. Foi acompanhada da amiga Ordália. A professora aposentada também gosta do Sérgio Reis. Mas quando Renato Teixeira canta... Na hora que ele canta a Romaria, aquela é uma oração cantada, né? Então, na outra vez que ele veio, eu chorei até muito aí. Minha família ficou preocupada. Eu tinha perdido o filho naquela época, tudo. Então, pra mim, foi meio assim. Mas agora eu espero que dessa vez eu vou com bastante alegria. O show que abriu o Flive, o Festival Literário de Votoporanga, faz parte do trabalho Amizade Sincera, de Sérgio Reis e Renato Teixeira. No palco, os dois encantaram as milhares de pessoas que compareceram. Não importa se de pé ou sentado, todos viram os dois amigos cantarem juntos, ao lado dos filhos. No repertório, músicas como O Menino da Porteira e tantas outras. Os shows começaram em 2010, mas a amizade entre os cantores vem de muitos anos. O Sérgio é um companheiro de começo dessa história, quando a gente se propôs a fazer uma releitura da música da cultura caipira, trazendo ela pra uma leitura mais contemporânea, bem num momento difícil mesmo, onde havia uma... A MPB era muito forte, mas nós fomos muito discriminados, inclusive, no começo. E é dessa luta que surge a nossa amizade, desses anos todos, pra gente transformar a música sertaneja, ou a música do interior, numa música também de expressão nacional. Eu acho que a gente conseguiu. Essa parceria com o Renato, Amizade Sincera, que é realmente uma amizade sincera. Somos amigos há muitos anos. Eu sou o artista que mais gravou o Renato Teixeira, o Amizade Sater. Moramos vizinhos um do outro, eu, Renato, Amir, Cristiano, Cristi Ralf, Zé Gerardo. Todo um lugarzinho, numa serra lá da Cantareira. Então, é gostoso trabalhar assim. Pra nós, pro povo, é os cantores. Pra nós, é a farra. E quem estava lá, viu a amizade sincera entre os dois. Lembra da dona Persília e da dona Ordália, que mostramos o começo da reportagem? Olha elas aqui, sentadinhas na primeira fileira, acompanhando cada música e cada gesto de Sérgio Reis e Renato Teixeira. Uma noite pra ficar na memória. Nossa, tá mil, meu coração tá mil. Tá geladinho, olha aqui, ó. Maravilhoso, gente. Era o que a senhora esperava? É o que eu esperava. É a coisa mais linda. Eu venho ali na minha frente. Ai, maravilhoso. Rapaz, eu tô inebriada. Um aroma, um sentimento. Tudo é gostoso, tudo é gostoso. Tudo perfeito? Perfeito, perfeitíssimo. Nesta edição, um dos referenciais são os grandes nomes da música brasileira que vão passar por esse palco, como Chico César e Jorge Aragão. A CIDADE NO BRASIL E esse ano, o Fliv tem como tema a palavra. E os grandes shows são o diferencial desta edição, que assim como Sérgio Reis e Renato Teixeira e Biquíni Cavadão, ainda traz grandes nomes da música brasileira, como Chico César e Jorge Aragão, que vão se apresentar no palco da Conta Acústica no próximo final de semana.